Seu Direito, juízes, promotores, advogados, defensores, todos em um debate para esclarecer o seu direito de consumidor. Seu Direito, tupi.m, tupi.fm, a nossa equipe de produção, o Luiz Arthur e a Renata Souza na imagem, o Maciel Amaral, tomando conta do áudio, não é com muita qualidade, obrigado viu Maciel, e a produção da Renata Henriquez. Bom, agora existe muito também, doutora Roberta Coimbra, lojas especializadas, aliás, super especializadas. Eu tenho a maior vontade de um dia entrar numa loja que diz assim, só sobrancelhas. Nunca me passou pela cabeça que um dia eu veria uma coisa dessas, uma loja que cuida de beleza especializada apenas em sobrancelhas. E aí, se eu entrar numa loja dessa, especializada em sobrancelhas. E o camarada fez uma lambança na minha sobrancelha. O que que eu faço? É bom o surgimento desse tipo de comércio, tem um que é só de unha, só unhas, não é? Cuida só de unha, só de unha. O outro é só esmalte, esmalteria. Nunca tinha visto isso na minha vida. Esmalteria. Você escolhe o esmalte que você quiser da China, do Japão, da Itália, dos Estados Unidos, da França, da Alemanha, de onde você quiser, na cor que você imaginar. E ainda tem esmalteria que se dá ao luxo de misturar lá e fazer a cor personalizada, exclusiva para você. Porque ninguém mais no mundo vai ter a unha pintada daquela cor que você escolheu. É bom esse tipo de atividade de comércio? É bom para o consumidor? É sempre bom. Se agradar o consumidor é ótimo. O mercado de sobrancelhas hoje em dia... Tá, que eu tenho que perguntar. Mercado de sobrancelhas. A senhora já foi fazer sobrancelhas? Com certeza. Inclusive, há uma semana, o meu designer de sobrancelhas se mudou para outra cidade. O meu designer de sobrancelhas? Foi uma crise. Porque eu tenho um casamento esse final de semana. Foi muito sério. Foi muito sério. Vocês não entendem. Porque é sobrancelha com cera, sobrancelha com pinça, sobrancelha com linha. E tem gente que afina demais. E tem gente que muda o desenho. É seríssimo. É quase tão sério quanto o cabelo. Pega a sobrancelha e faz aquele ponto de... Exatamente. Então, tem que agradar o consumidor. E esse é um mercado em crescimento. É caro fazer sobrancelha num... Bastante. Num designer de sobrancelha. Desculpa. Quanto é que está para fazer uma sobrancelha bem... Em média, R$ 60,00. R$ 60,00 para fazer sobrancelha? E demora quanto tempo uma sobrancelha bem feitinha? De 20 a 30 minutos. Não, isso para fazer agora. E para voltar ao salão para fazer sobrancelha de novo? Mês em mês, quase. Todo mês. Gente, é muito caro ser mulher. É muito caro. Isso porque você ainda tem que ir fazendo a manutenção. Senão, em duas semanas, já está um horror. É. Uma vez eu fui num salão e a mulher me ofereceu. Se o senhor não quer fazer a sobrancelha, eu fiquei meio assim. Eu digo, pô, peraí, fazer a sobrancelha? Eu digo, não, eu não quero não. Eu faço com linha. Eu digo, pô, como é que é? Eu fiquei pensando. Não aceitei, né? Mas eu fiquei pensando, pô, como é que ela faz com linha? Ela barra fio por fio e puxa? Como é que é isso? Como é que é isso? Colinha também fica curiosa. Colinha é... Não faça conselho. Não é qualquer um que aguenta, não. Dói, é? Demais. Demais. É como se fosse uma linhazinha de nylon. Ela pega aqui e tira tudo. Por exemplo, você que já tem uma experiência. Meu caso, tem jeito de... Eu manteria sim. Eu manteria sim. Tá ótimo. Não iria lá, não iria lá. Não iria, gente. Só mulher pra aguentar. Homem não aguenta, não. E a esbalteria também é bacana? É um bom negócio? Com certeza. Com certeza. É o que o doutor Tardão falou. Deixa de ser só fazer a unha e vira uma experiência. Em alguns lugares é isso que acontece. Se te deixa feliz, tá certo, tá justo. E tem a depilação também, não é? A gente falou aí da loja só pra... No comércio, só pra fazer sobrancelha. A doutora Roberta deu uma aula. Só pra fazer a unha e tem também só pra depilar. Depilação. Que os homens agora depilam também. Sim, metrôs sexuais. Né? E eu não sei, pelo menos as cenas que eu vi em filmes de homens depilando. Aliás, o Tony Ramos, naqueles Se Eu Fosse Você ou Se Você Fosse Eu, um negócio assim. O nome do filme, que ele troca com a Glória Pires, né? Ele passa a ser a mulher e a Glória Pires passa a ser o homem. E então ele, na condição de mulher, o Tony Ramos, peludo daquele jeito, vai fazer uma depilação, rapaz. Aí cola um negócio aqui no peito dele. Cera, cera. É cera, aquilo? Bota uma cera antes, aí depois, tipo um adesivo, aí... Isso, aí quando puxa o adesivo, o peito dele ficou quadrado aqui. Dava pra fazer um tapete, né? Ficou aquele quadrado aqui, carequinha, carequinha, mas o coitado do Tony Ramos, no filme quase que desmaia de dor. Pô, mas peraí, não era a hora já, eu não sei, já disse, eu sou em berbe ou não, né? Mas já não era a hora de se criar uma maneira de depilação sem dor? O cliente não pode exigir isso, uma depilação sem dor, doutor André? É, é complicado, né? Porque a cera não é a única opção de depilação, você pode ir... Na gilete. Na gilete, já existem máquinas também, máquina zero, que também depila. Até laser já, pô. Laser também, tratamento a laser, definitiva. Mas definitiva também não é em dolor. É, por exemplo, o Tony Ramos parece que não queria ficar, era sempre. Ele não era, agora peraí, então doutora Roberta, quer dizer que tem a depilação definitiva? Exatamente. A pessoa vai lá, depila, uma vez e depois, nunca mais. Não, sem chance, são várias sessões. Ah, são várias? Mas você faz várias sessões, faz 12, 15 sessões e aí fica sem pelos. Vai te matando aos poucos. Ah, rapaz, e aí o pelo nunca mais nasce. Isso aí não faria mal à saúde, não? Não é contra a natureza, porque o pelo quer nascer, gente. O pelo quer nascer. Aliás, a gente morre, o cabelo continua crescendo, não é? A unha continua crescendo durante um certo período, evidentemente. Não é durante todo o resto da nossa morte. Não é durante um período ali. A gente morreu, ele continua crescendo ali um dia, dois. A unha continua crescendo. O cabelo continua crescendo. Então, eu acho isso muito antinatural. Fazer uma depilação para o resto da vida. Porque o impulso, a coisa natural do cabelo é quando a gente vai crescendo, doutora Roberson. Deve fazer mal. Fica entupindo aqui os poros, não sei lá. Há estudos, mas são autorizados. Os procedimentos são autorizados. Pela Anvisa? Sim, sim. É tudo legal. O cabelinho não fica encravado? Pelo contrário, aliás, não é só metrosexual que faz depilação. Tem homem que faz justamente por essa questão de saúde. Às vezes barba, porque tem que fazer barba diariamente, encrava, inflama. E aí tem muito homem hoje em dia fazendo tanto depilação definitiva quanto depilação normal para fugir disso. É, a tecnologia acelera a evolução, né? Se a gente pegar os homens da caverna, eles eram todos cabeludos. Então, você, por exemplo, que já não tem mais barba, parece ser um ser mais evoluído. Então, a tecnologia, ah, vou tirar tudo, é uma evolução. Porque a tendência, segundo os pesquisadores, é que o ser humano tenha cada vez menos pelos. É, a previsão de ficar todo mundo careca. É uma previsão de não ter cabelo nenhum. No futuro. Não, a tecnologia está acelerando esse processo, as pessoas querem, né? Você vê a depilação das mulheres, você pega da década de 60 para cá, né? Tem uma evolução muito grande de como era e como ficou, né? Eu nem vou dar o nome aqui, mas tem várias fases. Tem bigodinho, tem várias. Exatamente, tem de tudo. E já não tem mais nada, na verdade. Então, tinha, não tem mais nada. Hoje não tem mais nada. Agora, eu acho isso bacana, eu acho que o homem também está começando a depilar as suas partes íntimas também. E é uma questão de higiene, não é, doutor André? Pode ser, pode ser. É uma questão de higiene, não é só estética. Sim. Ah, não, bigodinho, não sei o quê. Não, é uma questão de higiene também, né? Eu, 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 é a gosto do freguês, né, Haroldo? É a gosto do freguês, né? Não, mas já não tem mais opção, é, tudo sem, pô, então... Exatamente, então... Onde a gente foi parar, hein, doutora Roberta, não é um assunto, né? Agora, é moda, é moda. E eu repito, é uma questão de higiene, né? Por exemplo, garoto, eu, essa coisa toda, nunca me preocupei em me depilar, em cortar pelo nenhum, no meu, a não ser da cabeça, não é? E no quartel, eu aprendi que tinha que aparar os pelos pubianos. Olha só no quartel, né? O sábio tem que aparar, tem que ser higiene, porque aqui vocês ficam suados com essa roupa. Aquela roupa de brim, um brim muito grosso, não é? E boot, aquela coisa toda, um calor desgraçado, ditadura militar, eu lá de soldado, olha que vida. Anos 70. É, mesmo, tu já fez depilação na... Não, depilação não, cortei com a giletezinha. Ah, tá, cortei. Com a giletezinha, com a tesourinha, não é? Então, porra. Mas aprendi no quartel, que era uma questão de higiene, e que é da maior importância parar os pelos, não só da cabeça. Por exemplo, na axila. É feio a beça, eu lembro de uma cantora quando apareceu, que ela fazia... Como é que é? É preciso estar atento e forte. Aparecia aquela selva amazônica, era muito feio, não é? Hoje pode também fazer a depilação definitiva dos pelos aqui da... Com certeza. Da axila, doutora Romero? Pode fazer de tudo. Depilação definitiva em qualquer lugar. O problema é que se vai que a coisa muda e a tendência passa a ser outra coisa. Pois é, e o perigo definitivo é esse. É que nem uma tatuagem, né, no caso? É igual a tatuagem, depois acaba se arrependendo, não é? Acaba se arrependendo. Agora, produto é química pura, não é? Esses produtos todos aí para depilar, o esmalte é química, né? Para alisar cabelo, tudo isso é química. É obrigatório, na embalagem desse tipo de produto, trazer advertências para o consumidor? Pode causar alergia, pode causar queimadura. É obrigatório esse tipo de informação? Na embalagem desses produtos não é recomendável para a criança? Porque tem gente maluca que leva criança de 4 ou 5 anos para fazer chapinha no cabelo, para alisar o cabelo. Eu já vi gente fazendo isso com criança. Eu já vi gente passando maquiagem de adulto no olho de criança, fazendo sombra. É sombra, doutora? Sombra, lápis. É rímel, é rímel ainda, né? Passando sombra, é rímel de uso recomendado para adulto em criança. Essas embalagens têm que trazer essas recomendações e elas trazem, doutora Roberta? As embalagens que são autorizadas, os produtos que são autorizados para comercialização, eles têm que ter informação sobre a nocividade, periculosidade dos mesmos. E não só o produto, no próprio salão tem que ser informado antes de qualquer procedimento quais são os riscos. O cliente tem que informar se ele tiver alguma alergia, conversar com o profissional, sempre informação. E criança? Mais ainda. A senhora recomendaria a mãe, dizer assim, não, pode ir lá, leva ali naquele salão ali, que fazem um alisamento, fazem uma escova progressiva sensacional. Pode levar tua filhinha para levar tua netinha lá? De maneira nenhuma, com certeza, não recomendaria. Que é uma coisa muito delicada, não é, doutor Tardã? Com certeza. É delicado a beça, isso é química, gente. Química pura. É, irresponsabilidade do profissional se fizer, e é mais irresponsabilidade ainda se fizer sem o acompanhamento e autorização dos pais. Mesmo acompanhado pelos pais, a gente tem que observar o seguinte, quem tem que conhecer melhor do que os pais o risco do efeito lá da química é o profissional. Então ele deve, é o dever de aconselhamento. Olha, o seu filho é muito pequeno, eu como profissional sinto muito, mas eu não faço. Isso demonstra uma responsabilidade. Por exemplo, nós tivemos o caso aqui, fugindo do tema cabelo, que tinha a pretensão de ter o maior seio do mundo e conseguiu ganhar. Agora, cá para nós, o profissional que fez, colocou silicone, é o irresponsável. Colocou litros, cinco litros, eu acho, de silicone. Então se você é um bom profissional e o pai quer fazer porque é um irresponsável, você, enquanto profissional, eu digo, olha, sinto muito, procuro outro lugar, eu não faço aqui, eu sou um profissional sério. Pois é, uma criança, eu vou botar um produto químico que pode dar uma alergia, enfim, compromete, é criança, eu não faço. Então aí é a responsabilidade, aí você conhece de fato quem é aquele profissional. Um bom profissional, ele deve saber a extensão do dano que ele pode produzir. Aí, colocando essa questão da embalagem, evidentemente que o consumidor, quando vai fazer, o consumidor esclarecido, ah, o profissional lá informou, olha, tem aqui um novo produto, lançamento do mercado, o que o consumidor pode fazer? Me dá o produto, deixa eu ver. Aí lê lá, porque tem que ter uma embalagem, dizendo na embalagem que produto é aquele, quais são os efeitos colaterais, enfim. Os ingredientes. Os ingredientes, a composição, tudo isso. Composição. É um tempo de muita inovação, portanto o consumidor deve contribuir muito, observando, fique de olho, fique atento, porque quem paga o pato é você. Tudo bem, depois você vai procurar uma satisfação na justiça, mas você já sofreu a sequela, o dano. Então, isso não há dinheiro que pague às vezes, né? Uma mutilação, um comprometimento na saúde não adianta dinheiro, você já não, enfim, sofreu a sequela. Imagina uma queimadura que te deixa com uma cicatriz para sempre no rosto. Tem dinheiro que pague isso? Não tem. É muito comum nos Estados Unidos, isso é até um filme sensacional, e no Brasil também acontece, felizmente não é com tanta frequência, o concurso de Miss Mirim. Tem até um filme Miss Sunshine. Pequena Miss Sunshine. Que é lindo, é uma garotinha que vai competir com outras garotinhas de 4, 5, 6 anos de idade, 8 anos de idade no máximo, para ver quem vai ser a Miss Sunshine, a mais bonita dos Estados Unidos. E aí as mães pegam essas crianças e alisam o cabelo, e passam rímel, e passam batom, e colocam uma roupa que sei lá o que na menina, não é? Devia ser proibido esse tipo de coisa? Concurso envolvendo criança, concurso de beleza envolvendo criança, doutor André? É uma questão também cultural. Aqui tem também, hein? Sim, sim, tem, tem. Só enfatizando que o trabalho infantil, enfim, ele é proibido, só com exceção do aprendiz. Mas, ainda assim, tem, tem crianças que fazem comerciais, fazem propaganda de publicidade, com autorização do pai. É, mas aí é diferente, aí a criança ela tá ganhando lá um dinheirinho, meu, mal, não é? Vai ficar o dinheiro pro pai ou pra mãe, ou vão colocar o dinheiro numa poupança, pra quando a criança crescer, é um trabalho. É, mas é diferente de um concurso de beleza. Sim, aí vejo o seguinte. Um concurso de beleza não é bem um trabalho, ou é? Esses concursos, eles só acontecem em razão de uma alimentação midiática. Então, a gente tem que observar o seguinte, coisa que nós dominamos muito pouco, quando se fala de regulamentação da mídia no Brasil, isso gera um terror dizendo que é censura, mas não é. E eu tenho pavor. Nos países desenvolvidos, por exemplo. Eu vivo da mídia. Exatamente, mas a utilização de criança em programas de, porra, vários programas aí populares, aí você pega e coloca a criança lá. Claro que isso dá hipótese. É bonito ver uma criancinha no salto alto e tal, dançando. Enfim, mas, pô, cá pra nós, isso pode comprometer a personalidade daquela criança. Ela não está preparada pra fazer sucesso, por exemplo. Vamos dizer, vai que ela ganhe e tem lá seis anos. Pô, isso, ela não está preparada psicologicamente pra suportar a fama. A fama é um peso muito grande. Trabalhar com isso... Sem contar que ela tem que passar por esse constrangimento todo, de alisar a cadeira, botar maquiagem, branqueador de dente, caramba. Então, esse tipo de produção de cultura, entre aspas, isso tem que ter algum tipo de controle. Se você pega um país como a Alemanha, tem, inclusive na publicidade. E no Brasil, quando a gente fala nisso, parece que é alguém que é contra a liberdade de expressão. Pô, não, não é contra a liberdade de expressão, é de preservação da formação da criança. Nós estamos, nesse sentido, acompanhando muita cultura norte-americana. O doutor André tem razão. Você vai ver que o europeu não faz isso. O norte-americano faz isso. E nós aqui nos inspiramos neles e acabamos aceitando isso. Agora, veja o seguinte. Olha a quantidade de situações esquisitas de jovens que acontecem naquele país. De massacre, de coisas esquisitas mesmo. Coisa que dificilmente acontece na Europa. Então, isso compromete, não sei em que profundidade, mas compromete a formação, sim, da criança. Olha, participando hoje do nosso programa Seu Direito, a doutora Roberta Coimbra, que é assessora jurídica do PROCON. Muito obrigado, viu, doutora Roberta. Uma boa semana para a senhora. Igualmente. Deu uma aula aí na ensombrancelha. Muito obrigado, viu, doutora Roberta. O doutor André Botelho, representante da OAB. Muito obrigado, viu, doutor André. E o seu livro, hein? Cadê o seu livro? Semana que vem ele vai aparecer. Ah, é? Vai ter o lançamento aí do livro? Sim, eu vou trazer, eu vou trazer. Ah, então tá bom para a gente badalar, não é, doutor André? Para a gente badalar o livro aí. Sempre uma honra, Haroldo. Muito obrigado. Tá, vamos badalar esse livro aí. E o doutor Jorge Tardã, que é advogado e professor universitário. Doutor Tardã, muito obrigado. Um abraço. O senhor também é um show, viu? Muito obrigado. Um grande abraço, Haroldo. Um grande abraço a você, ouvinte, e os meus colegas aqui de, enfim, a equipe toda. É um prazer enorme estar aqui com vocês. A Renata Henriquez dizendo aqui que um barbeiro mandou um e-mail dizendo que corte seu cabelo de graça a hora que o senhor quiser. Opa! Me dá aí que a gente vai falar o nome dele. Na próxima, no nosso programa. É sempre, para sempre. Tá, ó. Tá fechado o negócio. Bom, minha gente, por hoje é só. Depois do primeiro corte, hein? Muito obrigado aí pelo carinho, por tudo. Um abraço. Tchau, 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 tchau. Seu Direito. O debate que ajuda o consumidor a saber mais sobre seus direitos.